Olá amigo do Ninho do Canário, muito bom estarmos juntos aqui e eu quero mostrar para você o que eu faço para os canários se divertirem, brincarem, é um anti-estresse e também evita a debicagem, ou eles ficarem tirando penas do rabo, do corpo, um do outro. E eu uso essa bucha aí, essa bucha de tomar banho, né? Eu comprei uma bucha, cortei em alguns pedaços e com um clipse você passa por dentro da bucha e prende ali na gaiola. E olha como eles gostam, eles ficam cutucando, em vez de cutucar as penas do irmão, aí eles ficam cutucando e puxando os fios dessa bucha. Alguns começam a fazer até uns buracos entrar dentro e ficam se balançando, ficam se divertindo aí com essa bucha. Então é uma forma de você evitar essa debicagem e também oferecer para eles momentos de lazer, de brincadeira, né? Tornar o mundo deles mais divertido, mais interessante. É uma forma barata e simples de fazer com que os canários se divirtam aí na voadeira. Olha aí como eles estão felizes, pulando, puxando ali o fio, ó. Puxando o fio. Então, realmente, deve ser divertido, senão eles não pulariam aí, não brincariam com essa bucha que você encontra nas lojas aí de produtos naturais, em alguns mercados. É barata e não estraga, né? Dura aí a temporada toda, tá bom? Um abraço para você, fique com Deus e sucesso aí com seus canários, com a sua criação. Tchau. Tchau.